DJ OREIA Mano, já é a terceira vez que nós termina só hoje Pra cê ver como que o bagulho tá louco, hein Terminamos pro celular, isso já é a segunda vez Tá pensando que é brincadeira, tô falando só desse mês É melhor nós nem tentar, e será que foi eu que errei? Sempre coloca a culpa em mim, agora tu pode falar Que de namorado eu sou apenas, mas ei E quando você beber, você vai chorar E quando você chorar, você vai ligar Tu vai pedir, por favor, só pra ver se eu vou voltar Mas vai ser tarde demais Senta e chora, senta e chora, senta e chora, senta e chora Cê terminou sabendo que tem várias minhas botas Senta e chora, senta e chora, senta e chora, senta e chora Tô senta e chora, senta e chora, senta e chora Cê terminou sabendo que tem várias minhas botas Senta e chora, senta e chora Tu terminou sabendo que tem várias na Terminamos por celular, isso é a segunda vez Tá pensando que é brincadeira, tô falando só desse mesmo É melhor pra nem tentar, será que foi eu que errei? Sempre coloca a culpa em mim, agora cê pode falar Que de namorado eu sou apenas ex Que quando você beber, você vai chorar Que quando você chorar, você vai ligar Tu vai pedir por favor, só pra ver se eu vou voltar Mas vai ser tarde demais Senta e chora, senta e chora, senta e chora, senta e chora Tô terminou sabendo que tem barato pra me matar Sempre chora, senta e chora, senta e chora Tô terminou sabendo que tem barato pra me matar Senta e chora, senta e chora Tô terminou sabendo que tem barato pra me matar Senta e chora, senta e chora Tô senta e chora, tô senta e chora Isso que é da hora Ave Maria, tinha que ser o chora E foguete não tem ré Tô terminou sabendo que tem barato pra me matar Obrigado.